Eu sou um vaqueiro, sou unifar E de semana nós caem na lenda Eu sou um vaqueiro, um unifar E de semana nós caem na lenda E de semana eu tô com uma parada Uma cerveja, a caixa ser voada E de semana eu tô com uma parada Uma cerveja, a caixa ser voada Eu sou um vaqueiro, um unifar E de semana nós caem na lenda Eu sou um vaqueiro, um unifar E de semana nós caem na lenda E de semana eu tô com uma parada E de semana eu tô com uma parada Uma cerveja, a caixa ser voada E de semana eu tô com uma parada Com uma cerveja, a caixa são roada E de semana eu tô com uma parada Com uma cerveja, a caixa são roada E de semana eu tô com uma parada Com uma cerveja, a caixa são roada Eu sou vaqueiro, sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou vaqueiro, sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar, meio de semana nós caem negrada, eu sou munifar. Boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fica sem você É tão ruim Pobre coração Com a chegada ao fim Ficar sem você É tão ruim Sai dessa solidão Vem pro meu coração Vem fazer parte Do meu mundo de paixão Sai dessa solidão Vem pro meu coração Vem fazer parte Me tira dessa paixão Sai dessa solidão Vem pro meu coração Vem fazer parte Mandando meu coração Sai dessa solidão Vem pro meu coração E ser a dona Me tira dessa paixão Essa do céu Se são sacados E bora Vem para你們 A greco social Mрет Monte 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Meu coração bate feliz Mas com você perto de mim Eu nunca imaginei na vida De encontrar alguém assim Mas quando eu te conheci Meu mundo mudou de cor Hoje eu só tenho alegria Mas é por causa desse amor Eu mergulhei no teu sorriso E naveguei na ilhação Você é tudo que eu preciso E eu dei adeus pra saudade Ele sabe dançar Quem não sabe balançar Meu coração bate feliz Quase com você perto de mim Eu nunca imaginei na vida De encontrar alguém assim Mas quando eu te conheci O meu mundo mudou de cor Hoje eu só tenho alegria Mas é por causa desse amor Eu mergulhei no teu sorriso 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 Eu enorme não se inscreva É o meu mundo mudou de cor Eu mergulhei no teu sorriso Esse áudio eu gravei, tô pra te falar. Eu ainda te amo e pra sempre vou te amar. Eu juro que tentei, fica longe de você. E a dança e segurei, pra você não perceber. São oito da manhã, você acordou, eu sei. Escuta o áudio, meu amor, que eu gravei. Você é meu amor. Você é meu amor. Você é meu amor. Você é meu amor. Oh, oh, oh. Eu recebo na fila, é cinco da manhã. Você ainda está dormindo. Mas eu não me segurei. Esse áudio eu gravei, tô pra te falar. Eu ainda te amo e pra sempre vou te amar. Eu juro que tentei, fica longe de você. E a dança e segurei, pra você não perceber. São oito da manhã, você acordou, eu sei. Escuta o áudio, meu amor, que eu gravei. Você é meu amor, você é meu amor, você é meu amor, você é meu amor, você é meu amor. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou te dar amor com satisfação Esse seu jeitinho lindo caiu no meu coração Vou te dar amor com satisfação Esse seu corpinho lindo caiu no meu coração Eu vou te pegar no cor Eu vou te fazer mulher Eu vou te beijar todinha Na cabeça até os pés O meu peito dói na alma Bate forte o coração Esse seu jeitinho lindo caiu no meu coração Mas se eu perder você Ou me enlouquecer Ou pegar você Meu corpo vai perder De tanto prazer Eu vou te dar amor com satisfação Eu vou te levar Eu vou te dizer Eu vou te dar amor com satisfação E lembro no primeiro dia, eu que a gente se cumprimentou O meu coração bateu forte, acelerado e quase parou E quando eu chego no fim da tarde, sente um arrepio, mate um calor Eu acho que eu encontrei o meu verdadeiro amor Não é falsidade, estou querendo você Estou falando a verdade, eu não namoro com você E no dia do nosso casamento, é que passamos dos melhores momentos Eu tenho alguma mensagem pra me adicar a você Eu tenho uma proposta pra me dar, eu tenho uma resposta pra você Pelo amor eu não vou te fazer sofrer Eu tenho uma proposta pra me dar, eu tenho uma resposta pra você Pelo amor eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Quero amar você Oh, música boa demais, hein E lembro no primeiro dia, eu que a gente se cumprimentou O meu coração bateu O meu coração bateu forte, acelerado e quase parou E quando eu chego no fim da tarde, bate um arrepio em aquele calor Eu acho que eu encontrei o meu verdadeiro amor Não é falsidade Estou querendo você Estou falando a verdade Eu quero namorar com você Namorar com você E no dia do nosso casamento Eu que passamos os melhores momentos Meu amor eu não vou te fazer sofrer Mas se eu tenho uma proposta pra me dar, eu tenho uma resposta pra você Meu amor eu não vou te fazer sofrer Mas se eu tenho uma proposta pra me dar, eu tenho uma resposta pra você Meu amor eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar você 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 Com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber que você tem outro Puxa, safoneiro véi Eu quero amar você 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 E agora seu namorado vai saber que você tem outro Puxa, safoneiro véi Há muito tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer homem que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente volta ao amor E na hora que você tá maçoadinha Eu te dei uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti